Olá pessoal, estamos de volta com o Waldir, diretor da Sebrás Portas Rápidas. Ele vai nos falar agora sobre os projetos dele de crescimento, planejamento estratégico e como é empreender aqui em São Leopoldo. Fique com a gente. Waldir, a gente estava conversando agora, enquanto a gente deu essa paradinha, sobre a questão econômica, situação conservadora e mais ou mais otimista. Como é que você está lidando aqui na empresa com isso? Eu costumo dizer o seguinte, se você fizer a pergunta, o que você está achando no mercado? E eu costumo dizer isso, se a gente ficar parado pensando que o cenário político não é o ideal, que a economia não é o ideal, que existe insegurança jurídica, enfim, todas as questões envolvendo os governos em geral, a gente meio que fica apavorado. Ou fica muito refém de um quadro que ninguém, na verdade, sabe o certo, como ele vai ser. Então, a gente tem que estar atento a essas questões, não pode ser alheio a isso, mas não pode ficar com isso na cabeça todos os dias. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Como empreendedor, eu acredito que tem uma responsabilidade social. São 55 pessoas, 55 famílias. Tem cinco famílias, se juntar, quantas pessoas dependem disso, né? Então, desde o princípio, a gente trabalhou com planejamento estratégico, eu faço planejamento estratégico desde os primeiros anos, né? Falando sobre qual é a missão da empresa, qual é a visão, o quanto a gente quer crescer esse ano, o quanto a gente vai crescer no segundo, no terceiro, fazer uma visão um pouco mais de longo prazo, né? E isso fez com que a Sebrasa se desenvolvesse. Eu acredito muito nisso, né? Então, meu conselho é esse, né? Fazer planejamento estratégico é realmente uma coisa muito importante e dá certo. Sim, até tu comentaste que desde 2003, quando a empresa foi inaugurada, vocês sempre tiveram uma linha ascendente de crescimento. Acredito que seja tanto de crescimento, claro, de área e de faturamento também. E que em 2013 houve uma mudança no quadro da empresa. Que mudança foi essa? Como que ela aconteceu? Perfeito. Bom, em 2010 nós iniciamos o projeto das portas Maxidor, que são essas portas para grandes vãos, essas que eu comentei antes do prangar, estalero. E aí em 2012 nós fizemos alguns projetos bons, em 2013 nós fizemos projetos melhores ainda, em 2013 nós vendemos 36 portas desse modelo, sendo que a maior delas tinha 35 metros de largura por 16,5 de altura. Específico para aquele segmento naval, quando estava no auge do naval, né? Ah, sim. E aí depois deu aquela travada, entrou a lava jata, essa história toda, e isso acabou impactando a Sebrás, sendo... Bastante do Rio Grande, Rio de Janeiro... É, e Rio de Janeiro, principalmente, né? Empresas lá do Porto de Açú, no norte do Rio de Janeiro, a gente fez uns projetos muito bons para aquela região. E isso, esse mercado simplesmente sumiu, né? Estagnou. Então isso fez com que a Sebrás, né? A Sebrás foi crescendo, foi atendendo essa demanda e de repente ela sumiu e a gente ficou só naquela linha de portas menores, as portas para a indústria em geral. Ah, e teu nicho encolheu mais ainda. É, então nós tivemos que nos reinventar. Primeiro, buscar formas de manter a estrutura, né? Porque nesse mesmo interim, nós construímos esse prédio que nós estamos hoje, fizemos o investimento, estávamos com uma estrutura, tínhamos quase 70 funcionários e tivemos esse baque, né? Então nós tivemos que... E a construção aqui foi com recursos próprios? Não, nós fizemos parte com recursos próprios e parte com empréstimo. E aí tem que cumprir com esse compromisso. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu manter boa parte da equipe, não foi aquela coisa assim muito... Até porque é uma mão de obra especializada, muito preciosa, né, Valdir? A estrutura estava colocada, então para tu crescer e depois para diminuir não é tão fácil, né? A gente conseguiu superar isso, né? Tivemos dois anos, 2014, 2015, com uma certa dificuldade, mas depois, 2016, 2017, as coisas voltaram para o seu patamar normal, tivemos alguns projetos bons, foi esse projeto da área aeronáutica também, e graças a Deus a gente retomou nosso patamar parecido com o de 2013 já, né? E para esse ano de 2018, a gente tem perspectivas de crescimento, né? O desafio é grande, nós nos colocamos uma meta bem ousada... De crescer quantos por cento? De crescer mais ou menos uns 25%. Nossa! É bastante coisa. Bem acima da curva. Bem acima da curva. Mas a gente identificou essa possibilidade e fizemos os investimentos necessários para isso, né? Que foram que áreas? Nós aumentamos a nossa força de venda, né? Aumentamos, contratamos um vendedor a mais para a região de São Paulo. Nós já tínhamos um lá em São Paulo alocado, funcionário da Sebrás que permanece lá, contratamos mais um internamente, também colocamos mais um vendedor, contratamos mais assistentes, né? Aumentamos a nossa estrutura na engenharia, na fábrica, ou seja, fizemos, nos preparamos para isso, né? E definimos bem o nosso público e agora correr atrás. Então é prospectar, visitar cliente, levantar negócios. E assim, tu falou de público, quais são? É um só ou quais são os segmentos que a Sebrás quer ter mais visibilidade? Bom, as nossas portas, elas podem ser utilizadas nos mais diversos segmentos, mas basicamente se caracteriza por empresas de médio e grande porte. Então, assim, citando exemplos, a gente tem empresas alimentícias, né? Temos empresas automotivas, temos empresas em setor de agronegócios, mas são normalmente empresas de médio e grande porte. Esse é o nosso público-alvo, né? E a gente tem conseguido atender bem. O Rio Grande do Sul, a gente tem uma parcela bastante significativa do nosso faturamento, mas a gente está se desenvolvendo para outros mercados também. Então, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas... Pois é, eu estou bem curiosa de falar, acho que antes que fez uma venda para lá, o que o Amazonas tem lá para a Sebrás? Existe um modal de transporte de grãos que se desloca via carretas do Mato Grosso até uma cidade chamada Itaituba, no Pará, que fica às margens do rio Tapajós. E nesse local, algumas empresas de transporte de grãos, que fazem essa exportação de grãos, construíram armazéns de recebimento de grãos nesses locais que recebem por carreta. Da carreta, transporta para uma balsa e de balsa ela segue pelo rio Tapajós até uma outra cidade que fica mais ao norte ainda, por exemplo, Santarém ou Miritituba. E lá ela embarca no navio e vai para outros países, como China. E nesses locais nós instalamos portas para manter os ambientes fechados e evitar a contaminação dos grãos, soja, milho, etc. Foi um projeto que levou quanto tempo para você? Foi um projeto que nós trabalhamos aqui na fábrica uns 60 dias e umas três semanas de instalação. Na verdade, já atendemos duas empresas desse modal lá. Então, teve um projeto inicial bastante robusto, um projeto bem complexo, envolvendo a parte de portas, infraestrutura, cabelhamento, instalação, fechamentos, estrutura metálica, um trabalho bem interessante, bem completo. E isso foi esse ano? Foi no ano passado. Ah, sim. No ano passado os dois projetos, um mais no início do ano, outro mais na metade do ano. Mas um projeto bem complexo. Uma das empresas que solicitou a instalação com comunicação via fibra óptica, para eles terem acesso remoto e acionar as portas à distância. Foi um projeto bem bacana. Com controle remoto? Não, não, via internet. Via internet? Via internet. Pelo computador, o pessoal tem condição de... O cliente tem condição de operar as portas. Muito bom. Foi muito bacana. Para nós finalizarmos a nossa entrevista, que está tão... Está muito maravilhosa. Eu gostaria, Valdir, que tu falasse um pouquinho sobre como é atuar aqui em São Leopoldo. A gente sabe, tem distritos industriais, tem lugares, espaços para as empresas crescerem, ou não é difícil. O que vocês, como empreendedores locais, precisam para você ter esse suporte para tu crescer, isso como tu está falando? São duas situações. Eu acho assim, do ponto de vista de ambiente, de cadeia produtiva, de cadeia produtiva, eu entendo que a São Leopoldo está muito bem servida. A Sebras é uma empresa que depende de outros fornecedores. E a gente tem hoje uma gama muito boa de opções aqui em São Leopoldo e na região que nos atendem, na parte de corte e dobra, na parte de pintura, na parte de usinagem. Enfim, todos esses serviços que uma empresa metalúrgica, uma empresa metal mecânica necessita. Porque a Sebras não é uma empresa verticalizada. ela terciariza boa parte daqueles processos mais básicos, ela terciariza. Então, isso aqui em São Leopoldo é muito bom. Nossa, fazendo jus a sua fama de parque metal mecânico. Exatamente. Tem tudo o que a gente precisa. A gente está situado hoje aqui num distrito industrial novo, que é o Distrito Industrial Málaga, que foi uma conquista das empresas que estão nessa região. Verdade. Foi um trabalho em parceria junto com o Sindimetal e com a Prefeitura, que nos deu suporte num determinado momento para desenvolver esse parque industrial. Foi um trabalho bem interessante. Mas, claro, a gente sempre precisa um pouco mais. Eu acho que nesse momento, nesse momento, a gente está um pouco desassistido do ponto de vista do poder público. A gente vê aqui que o distrito poderia estar com uma cara um pouco melhor. É, quando nós... Vindo para cá, eu vi que tem muito resíduo colocado nas margens. A gente até comentei com... Se a gente tivesse um suporte um pouquinho melhor aí, com os cuidados estéticos do nosso distrito. Sinalização... Mas, como eu te falei, a ideia não é ficar se queixando. Sim. É a regação. É, de repente, marcar uma agenda com os poderes, com as entidades, com os órgãos, né? Exatamente. Eu faço parte da diretoria do Sindimetal e com muito orgulho também. Eu gosto desse trabalho associativo. Me desenvolvi bastante dentro do Sebra e eu acho que... Então, a gente tem que também correr atrás disso e fazer um pouco pela comunidade. É o que a gente tem feito. Tá certo. Eu tenho muitas outras perguntas para fazer para ti, mas o tempo está curto. Então, já deixo em aberto um convite para uma futura entrevista, conhecer as instalações da Vale TV e a gente se encontra assim que possível. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada por ter ficado conosco. Acompanhe os nossos programas no YouTube, na internet. Nos mande sugestões, questões que a gente está aqui para trabalhar em prol do desenvolvimento econômico de São Leopoldo. Obrigada. Lembrando que esse programa teve o apoio da LX Decor. Música 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 Música